Eu não sei exatamente em outros lugares do mundo, mas principalmente aqui no Brasil a gente muitas vezes tem um preconceito com pessoas que tem um poder aquisitivo um pouco maior, né? E isso é justificado por uma crença errada da maioria das pessoas, que é o que? Ah, rico só chegou naquele patamar porque fez coisa errada, porque roubou dos outros, porque tá sendo corrupto. E cara, não que não haja isso no mundo, sim há, só que existem pessoas honestas que chegaram nesse patamar. E uma coisa catastrófica que esse tipo de pensamento gera no mundo é a estagnação da humanidade, não apenas a estagnação, o retrocesso de várias coisas que poderiam estar contribuindo para a nossa prosperidade. Porque qual que é o intuito da vida? Progressão, cara. Progressão em tudo. Não só humanamente falando, mas profissionalmente falando também, tecnologicamente falando, de forma globalizada. Claro, sempre vendo principalmente as necessidades básicas. É claro que isso é uma coisa muito questionável, né? A gente tem que... o mundo tem que se desenvolver nesse quesito também. Muitas pessoas passam fome, passam necessidades. Aí é um outro departamento que está vinculado com isso. Mas o que eu quero trazer nesse conteúdo é o seguinte. Você já parou para pensar que muitas pessoas que têm alto poder aquisitivo, se elas não tivessem tido a ideia que gerou esse faturamento para elas, ou seja, toda empresa, todo negócio bem sucedido partiu de uma ideia. Se ela não tivesse tido essa ideia, você, eu, praticamente todos nós, estaríamos passando por duras penas para desenvolver aquilo que ela produz? Vou dar um exemplo. Se não existisse a indústria da roupa. Existem pessoas milionárias, né? Que são donas aí de grandes negócios de roupa, fabricação de roupa. Imagina, se essas pessoas não tivessem tido a ideia de desenvolver isso, o que você e eu faria para construir a nossa roupa, para fabricar a nossa roupa? Você daria conta? Eu, pelo menos, não. Entende? Eu não tenho muita noção de como que se tece, de como manusear uma máquina de roupa, da matéria-prima, do algodão, e isso só falando de uma indústria. Agora você imagina as milhares que existem. Então, empresários honestos, íntegros, nada mais são do que pessoas que ajudam outras. Entende? A gente, partindo dessa premissa, a gente vê que o negócio, por si só, ser rico, ser milionário, por si só, não é algo maléfico, mas é algo magistral, é algo que concorre para a prosperidade da humanidade, para o desenvolvimento, inclusive para atiçar em outras pessoas aquela gana de crescimento, sabe? De progressividade, a gente tem que buscar crescer, a gente tem que buscar resolver os problemas, não nos conformarmos onde a gente está e esperar que outra pessoa faça para a gente. E essa iniciativa se dá também ao ver pessoas com essa atitude, ao ver esse tipo de proatividade em uma pessoa, em outra pessoa, entende? É claro que a gente pode partir aqui por várias coisas, é algo que existe uma capilaridade muito grande nessa questão, a gente poderia falar sobre várias coisinhas vinculadas a isso, mas o ponto central desse conteúdo, o que eu quero trazer aqui para você, é que, cara, não estou falando que você tem preconceito, nem que você tem raiva, mas, enfim, a intenção aqui é sempre agregar valor, inclusive porque você com certeza conhece pessoas que, às vezes, não publicamente fala, mas pelo jeito de conversar, isso se evidencia. A gente saca quando isso acontece, quando a gente está conversando com uma pessoa que tem raiva, de pessoas que tem dinheiro só por esse motivo, sem nem se dar ao trabalho de refletir o seu posicionamento, que está errado, entende? Cara, que as pessoas enriqueçam mesmo, que as pessoas cresçam, que o mundo melhore, mas é claro, a gente tem que voltar na questão, que isso não se torne dono de você, caso você venha a ser beneficiado com esses atributos, que isso não se torne dono, que isso não controle as pessoas que, assim, forem beneficiadas no futuro. É claro que, falando assim, que isso não se torne, não tem como a gente impedir que uma pessoa escolha o que ela quer para a vida dela, inclusive o seu caráter, não tem como, lógico que não. Só que, pegue bem, não é a riqueza que é o mal da humanidade, é a postura de cada pessoa específica que gera toda essa tragédia, o que não significa que todos os ricos, que todos os políticos, que todos os médicos, que todos os cientistas são ruins, não. Tem os bons e tem os ruins, em toda área na vida. Beleza? Tamo junto.